Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no SEMP Rush, veio uma galera me chamar no Face, no Skype e até na fanpage pra me falar que o servidor tinha fechado e que não ia mais voltar. Mas me deu um dia pessoal, eu entrei no SEMP e eu vi que tinha um aviso no endereço de onde era o último servidor. Aí tá escrito assim, o IP mudou para, daí o endereço apareceu lá. Aí eu atinei aquele endereço de IP no SEMP e daí o servidor tá aberto de novo, ele só mudou de IP então, certo galera? Não se preocupe, ninguém perdeu nada. O servidor só mudou de VPS e mudou pra melhor. Minha conexão antes ficava 250 de ping por aí, agora eu tô com 180, olha só, só melhorou. E tem muita gente online aqui agora, a maioria é bandido, então se eu ver alguém eu vou atirar. Porque, nossa, se eu acabar atirando em alguém e não for bandido eu vou ser muito assarado, né? Olha só, tem muito bandido. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a como montar uma cama, tá? A cama a gente monta na nossa casa ou em qualquer outro lugar do mapa que a gente quiser. Quando a gente morre a gente renasce nela. Então vamos lá, tem três métodos de montar cama, certo? O primeiro de todos é matando viados, que tem no mapa uns viadinhos, tá? Uns bichinhos. E depois usando a faca. Você vai equipar a faca na mão assim e clica um N depois de matar o viado. Aí vocês vão conseguir, além da carne dele, vocês vão conseguir pele, que se chama cloufe. É com cloufe que a gente monta a cama, certo? E o segundo método é matando pessoas que tenham cloufe, né? Que estejam caçando aí viadinhos pra pegar as cloufe dele também. E o terceiro método é pegar roupas e skins no chão e depois rasgar elas e transformar elas em cloufe. Quer ver, ó? Essa skin aqui, ó. Female Arm Skin. Eu venho aqui, venho em Use. Mas, ao invés de eu clicar em skin pra usar ela, eu clico em cloufe. Daí eu vou ganhar três cloufe, certo? Ó. Ganhei três de cloufe pra ter feito isso. Vamos ver se tem outra skin aqui. Não tem mais nenhuma skin. E eu tenho 18 cloufe. Pra poder montar minha cama, eu tenho que ter quantas? Vamos ver. Pera aí. É aqui em crafting. Vamos ver quantas tem que ter. Bad, bad. Cadê bad, velho? Chest, camp, tower, tent, kevlar. Aqui, sleeping bag. Tem que ter 30. Então, vamos lá fora. E vamos procurar, então, pro cloufe. Eu já tenho 18. Eu tô aqui com o meu inscrito Manobum. Chega aí, Boom. Vamos lá. E muitos outros inscritos me mandaram PM aqui pedindo pra me mandar salve. Até tenho que ver depois o nick deles. Deixa eu ver aqui se eu reconheço algum. Pelo tab. Pior que eu não reconheço, mano. Deixa eu dar um T aqui, então. Capzloc. Mandar um salve aqui pro TheChamp, que me pediu salve. Quem mais me pediu, vamos ver. Vamos subir tudo aqui. Ah, teve uma galera que me pediu, pessoal, mas... Acabei começando a gravar só agora. Se eles me mandar PM de novo, eu mando salve pra eles. Se não, daí eu vou tentando lembrar durante o vídeo aqui o nick deles. Bom, já tem os viadinhos aqui na frente, ó. Vamos matar os viadinhos, então. Tá três tirinhos, já era. Um, dois... Três... Quatro. Ó, eu ganhei bastante XP pra ter matado esse viado. Agora a gente clica ele aqui com a faca na mão e eu ganhei três de cloths. Mesma coisa que eu ganhei pra... Pela skin, né? Eita. Isso aqui tá bugado. Vou pra baixo da terra. Eu ganhei a mesma quantidade de cloths que eu ganhei quando rasguei aquela... Aquela skin. Matando o viadinho aqui. Pronto. Vem cá, viadinho. Pronto. Mais três cloths. A gente precisa de bastante. Vamos ver então se a gente acha nesses gears aí desses carros. Umas skins, quem sabe. Vamos ver. Não. Aqui você tem bebida. Aqui também não tem. Mas tem um viadinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Ah, na frente tem várias, velho. Acho que vai dar de boa. Vamos conseguir tudo bem rápido. Ó, o suicídio ali me mandou PM. Vou aproveitar então e já mandar um salve pra ele. Ele tinha pedido antes de eu começar a gravar. Vamos lá. Eita, lá tá até a gente. Tá com arma não. Vamos lá, atira nesse viado. Atira nesse puto. Ih, era o suicida. Pô, foi mal aí o suicida. Eu dei azar mesmo. Pensei que você ia matar bandido. Por que era só que eu tive bandido que tem honra, cara? Eu não podia arriscar, desculpa. Eu tava com a arma na mão ainda. Não dava pra ver teu nick de longe. E olha a quantidade de sangue que eu tô. Essas pessoas são agressivas, velho. Tá louco. Consegui matar uns, mas teve um cara que conseguiu me matar depois. Os caras tão nem aí. Chegou tirando já. Eu só tô fazendo mesmo. Foi mal. Vamos ver quantos que eu já tenho de cloths. Tenho. 39. Vamos lá, montar nossa caminha agora lá na casa. Vamos esperar ver se o boom vai junto com a gente. Eu vou ficar pulando aqui porque eu tô sem carro. E minha servidora aqui pode fazer isso. Então eu vou aproveitar e fazer isso, né? Pra que cansar de correr? Vamos lá. Ó, o Dexem perguntou se dá pra ele ser herói. Bom, cara. Eu expliquei num vídeo sobre isso daí. Não sei se tu chegou a assistir. Mas tem como de ser herói sim, cara. É só tu fazer coisas boas. Não ficar matando pessoas. Só ficar matando os bandidos. Derrubando árvores. Matando viado. Pegando minério nas pedras, né? Que tu uma hora vai virar hero. Como eu matei o cara, ó. Eu virei bandido agora. Como eu matei o suicida e ele era... Ele era hero, né? E eu também era hero. Mas acabei matando ele, então eu virei bandido agora. Que merda, véi. Deixa eu fechar aqui. Então eu vou ter que começar a fazer mais boas ações. Senão... Vou ficar de bandido. Onde é que eu vou montar minha caminha? Deixa eu montar aqui assim, ó. Na frente. Tem que ficar bem na frente o lugar que a gente vai montar. Fica um pouquinho mais pra trás aqui assim, ó. Pra não bugar. Depois eu vou dar os metal fragments que eu tenho aqui pra aquele cara que tá me ajudando. O boom. Aqui, cadê, cadê, cadê? Zipping back. Vamos lá. Ó, ficou bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui os metal fragments. Tem uns 70 aqui, ó. O cara tá em cima da minha cama, véi. Deixa a minha caminha aí. Boa, derrubou uma lane field aqui, mas eu tenho uma sniper. E apareceu assim, ó, pessoal. Sleeping bag creator. You can only have one sleeping bag placer. Creating a new one that lets the preview zone. O que que ele quis dizer com isso? Eu tenho aqui, então, minha cama. Tá, ela foi criada. Porém, se eu criar outra cama, essa daqui vai sumir. E eu não vou mais nascer aqui. Eu vou nascer no lugar onde eu vou colocar a minha outra cama. Vamos dar mais um rolé, então. Deixa eu abrir aqui a portinha. Vamos deixar ele dirigir, será? Não, vamos aqui, ó. Depois ele dirige. Deixa eu só tirar a moto aqui. Pra gente poder fechar a porta depois. Aqui. House options. Door close. Bom, pelo visto ele quer ficar de carona. Então vamos deixar ele na caroninha, né, véi? Ele quer atirar, quer matar os... Os plebeus. Então, vou fazer uma caça aqui. A gente já ensinou a como montar uma cama. Mete o tiro. Ó, tá aviso, hein, véi? Pronto, matei o zangado. Eita! Olha só quanta munição. Eita, essa placa foi na atriz pra me atrapalhar. Vamos ver se cara subiu aqui pra cima. Ó, eu vi lá na frente, ele. Bom, o cara sumiu. Cê mandou. Vamos ver se eu já virei hero de novo. Não virei. Aqui matei um bandido, né? Matei um bandido sendo um bandido. Eu sou o bandido traíra. Eu mato outros bandidos. Vou pegar aqui esse revólver do cara. Bah, tá louco. Muita munição. Não vou deixar no... No chão. Vamos lá, dá a G aí. Vamos continuar um pouquinho mais essa caçada. Que tá legal, pessoal. Ah, tem 26 pessoas jogando. Tem muito PVP no jogador. O que ele encontrou ali? Viu alguma coisa aí, cara? Ah, é o carinha da moto. Ah, eu suicida. Nossa, eu tô falando que o cara não tá lendo o chat. Bom, acho que ele não viu o que eu escrevi. O suicida. Mas foi mal aí que tá, cara. Foi mal aí. Tô te pedindo desculpas. É, foi como eu disse. Tem muito bandido on, então... Eu tinha medo, né? Que alguém chegasse e me desse tiro. Ainda mais com um pouquinho de blu do que eu tô. Opa, ali na frente, ó. Ali na frente? Aqui, ó, meu. Eita, ó. Ih, o Boom tomou o kick. Suspeita de... De hack. Tá dando com todo mundo, pessoal. Ele não tá fazendo hack, tá? É suspeita aí. Tá dando com todo mundo. Até eu fui quicado por isso. Sendo que eu não uso hack, né? Tá tenso. É game mod que tá meio bugadão. Eita. Olha lá em cima da casinha, olha lá. Pera aí. Vamos torcer porque eles não teve sniper. Bom, fiz merda. Eles têm sniper. Vamos embora, mano. Vamos embora. Os caras têm sniper. Eita. Eita, os caras não tomam a brincadeira, hein? Ai, tem um cara aqui atrás, será? Porra, eu ia pegar minha granada aqui. Agora eu tô com nada de vida. Puta que pariu, velho. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Não sei pra onde correr. Eita, agora era. Ai, que merda, cara. Tava com muito pouca vida, velho. Oh, posso escolher daí agora, ó. Select spawn. Sleeping bag. Olha, que foda, velho. Agora eu posso nascer aqui ou nascer na última posição de otava. Então é isso aí, patriarcado. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, então, não se esqueçam de deixar aí a opinião de vocês. Oh, o Márcio... É o Mário? O Mário tá aqui. Vou mandar um salve pro Mário também. Ele tava me pedindo um salve antes. Bom, como eu tava dizendo, se gostaram, então, não se esqueçam de avaliar aí o vídeo. Deixar o joinha aí de vocês, o favorito. E tudo mais. Além da opinião de vocês pelo meio dos comentários, né? Muito obrigado a todos. Infelizmente, eu morri. Tava com muito pouco sangue. Então, foi mal aí. Um grande abraço e fui!